Alvo da PF nesta sexta, tenente do Exército visitou Mauro Cid na prisão e teria retirado o Rolex do acervo. A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão contra o general Mauro César Cid, pai de Mauro Cid, e contra o ex-advogado de Jair Bolsonaro, Frederic Vasseu. O tenente do Exército, Osmar Crivellati, um dos alvos da operação da Polícia Federal, PF nesta sexta-feira, 11, aparece na lista de visitantes do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, que está preso desde maio. Documentos ao quais a CNN teve acesso mostram que ao menos por uma vez Crivellati esteve na Polícia do Exército, no setor militar urbano, onde Cid está preso em uma cela especial. A proximidade com Mauro Cid foi constatada pela PF e pesou para a operação de busca e apreensão realizadas em um dos endereços de Crivellati nesta sexta. Osmar Crivellati também é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e tenente do Exército. Segundo as investigações, ele era o responsável por cuidar das joias sauditas recebidas pelo ex-presidente e por monitorar os objetos guardados na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet. As investigações da Polícia Federal, segundo fontes, apontam ainda que Crivellati teria assinado a retirada do relógio da marca Rolex, que teria sido negociado por Mauro Cid no exterior, do acervo de presentes onde a joia estava guardada anteriormente. A relação entre Crivellati e Bolsonaro também é de proximidade. O tenente do Exército foi escolhido pelo ex-presidente como um dos auxiliares pessoais que um ex-presidente tem direito. A CNN tenta contato com as defesas de Mauro César Cid, Mauro Cid, Osmar Crivellati e Frederique Vasseu.